No maravilhoso mundo dos Eletro Schumann, tudo que você sempre quis pode ser seu e pelo melhor preço. Forno elétrico Miller e micro-ondas Mideia. Tudo que faltava para sua cozinha por apenas 29 ao mês cada. Isso mesmo, sua cozinha completa por apenas 29 ao mês cada. E para fazer a cabeça das mulheres, leve o modelador segredo dos cachos em 10 de 49,90 sem juros. Vem pra cá, realiza! Vem pra cá.